vamos agora começar a nossa conversa com o secretário de gestão da Prefeitura de Itajubá recém-possado, também diretor da Inovai, Carlos Conte, Carlos é um prazer revê-lo aqui no nosso programa, como é que estão as coisas aí como secretário de gestão, parabéns. Obrigado, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com você Otávio, mais uma vez. Vamos explicar aí qual é a função do secretário de gestão, Carlos, por favor? Podemos, podemos trabalhar com a ideia de que o que é gestão? Primeiro a gente tem que começar por aí. A gestão você tem uma responsabilidade muito grande que é o futuro de agora, porque agora também é futuro, né? Que é mudar e melhorar as maneiras como você age e reage a problemas, assim como planejar e desenvolver uma uma visão de cinco anos, dez anos, dependendo do que você quer realizar. É isso que nós estamos fazendo na gestão, melhorando o que fazemos hoje e o que queremos fazer depois de hoje, que é o amanhã, que ainda não fazemos, mas que tem um interesse muito grande para que a nossa cidade possa ir na direção certa. Qual a diferença do secretário de gestão para o secretário de planejamento? O planejamento, ele é a pedra fundamental para poder trabalhar com a gestão, porque você planeja alguma coisa, mas você precisa gerir isso da maneira correta, você precisa criar as soluções, os meios e as parcerias, né? Especialmente quando se fala de um país como o nosso, que você tem uma macroeconomia muito mutante, a direção tem que ser continuamente corrigida em função dos elementos que vão aparecendo pela frente. Isso é super importante. Agora, e o futuro? E o futuro? O que está na mão da gestão? É, acabei de falar, acabei de falar aqui para você, que o futuro é agora, né? O primeiro futuro é o agora. Então, a primeira coisa que você tem que identificar, e é o trabalho que nós estamos fazendo hoje, a gente tem um time bastante forte e extremamente motivado dentro da prefeitura, a própria criação da Inovai demonstra isso, que é a agência de inovação de Itajubá, aonde a gente uniu a prefeitura com a universidade e com a indústria, que é uma hélice tripla. Para quê? Para que eu possa gerir esse desenvolvimento. O primeiro elemento, Otávio, importante para você prever o futuro, é você querer saber para onde você vai. Só dá para ir para algum lugar se você tiver um negócio chamado alinhamento, que foi a criação da Inovai para isso. E segundo elemento é identificar onde você está, né? Quem somos nós, onde estamos, como cidade, eu estou querendo dizer, né? E você tem uma situação singular, muito interessante em Itajubá. A singularidade de Itajubá reside nos pilares dessa cidade, que é diferente de muitas outras. Aqui nós temos quatro pilares interessantes. Educação, saúde, comércio e indústria. Então, quando a gente trabalha numa sociedade com esses quatro pilares, você tem que desenvolver os quatro pilares. Já é sabido da nossa capacidade de educação, eu tenho dois vetores na educação. Um é, vamos dizer, a educação que o município presta, muitas escolas que as pessoas podem ir para estudar desde o ensino básico, incluindo as creches. Isso é um segmento da educação. Mas quando eu falo a palavra educação aqui, estou querendo dizer muito na área de gestão e negócios. Poxa, nós temos quinze mil alunos de curso superior nessa cidade. É essa educação que é um pilar, porque todo mundo que trabalha nessa cidade, no outro pilar que é o comércio, ou podemos chamar de serviço, de uma maneira ou outra, se beneficia ou serve esses elementos. Então, você veja a interconexão deles. Então, é muito importante a nível de futuro que estejamos trazendo aqui mais escolas, mais gente para se formar e em áreas que sejam colaborativas. Então, esse é o pilar educação. O pilar saúde, de novo, não vamos confundir aqui a saúde que existe, a gente tem um excelente trabalho a nível de serviço da população, de prestar os serviços de saúde necessário, mas vamos falar de novo da saúde à frente. Nós estamos trabalhando para ter aqui, hoje já somos referência em transplante, tratamento cardíaco e longevidade. Melhor do que na saúde tratar um caso é não ter o caso. Essa parte da longevidade, de novo, encaixa no pilar inovação. Veja como as coisas se comunicam. Melhor do que ficar doente é não ficar doente. É não ficar doente. Isso aí, como é que eu faço isso? Melhor do que o tratamento para doença é não ter ela. Exato. E aí eu incluo não só os médicos nesse assunto, mas os nutrólogos e o way of life, a maneira de vida. E aí, inclusive, a gente brinca né? Que cultura é saúde, né? O fato de quem vai, por exemplo, caminhar num parque todo dia, dar cinco voltas no lago, eu garanto pra você, independente da idade, que essa pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor. Com certeza. E isso, sem ser um profissional dessa área. Então, esses quatro pilares, eles têm que ser desenvolvidos juntos. E deixei por último aqui, mas não menos importante, a indústria. A indústria é muito importante, ela, muita gente fala, poxa, é ela que gera emprego. Não, ela também gera emprego. Mas os outros três pilares geram muito emprego, né? E geram muito para a cidade. Na indústria, nós estamos fazendo um trabalho, esse é um trabalho forte da Secretaria de Gestão, de atração de novos investimentos pra Itajubá. Mas focado na que a gente chama indústria 4.0. A grande indústria que começa agora e vai pro futuro são empresas que permeiam tecnologia com inovação, com a nova maneira de fazer o mesmo. O mesmo que eu tô falando, o problema. Então, o problema continua o mesmo. Só que agora soluciona uma nova maneira. É onde entra o conceito de startups. A gente já conseguiu ter aqui na cidade 87 startups, existe nesse momento. Startups são empresas que estão iniciando. Estão iniciando ou que tem uma visão de futuro clara que é fazer as coisas rápidas num ambiente colaborativo. Ela pode ser uma empresa de software, ela pode ser uma empresa de eventos. Acabamos de ver aqui uma apresentação do Senac. Isso é uma inovação. Isso é praticamente o espírito de startup. Poxa, eu vou treinar pessoas pra ser cabeleireiro. Então, eu uso outras pessoas de modelo que acabam trazendo a necessidade aqui que se eu tentasse sozinho fazer, nunca ia conseguir. Na startup acontece o mesmo. Então, hoje, na gestão, a gente tá atraindo bastante empresas com esse espírito pra se expandir em Itajubá. A gente chama de spin-offs. O que que é? A empresa já existe. Ela tá em São Paulo, ela tá estabelecida no Rio, em Belo Horizonte, Santa Rita, não interessa onde. Mas ela cria uma spin-off e trabalha aqui. Isso aí, o que você tá colocando significa imediatamente geração de mão de obra. Correto. Geração de emprego. Mas, que tipo de emprego? As pessoas aqui na nossa Itajubá, na nossa região, tem capacitação para os novos empregos, novos tipos de empregos que vêm aí pela frente, principalmente quando a gente fala da indústria 4.0, que é uma indústria totalmente diferente, é uma inovação em termos mundiais. Foi ali até o tema de uma conversa nossa ontem com o professor de gestão de projetos da FEPP, que a FEPP já, as nossas instituições, FEPP, FACEDM, por exemplo, já estão se mobilizando para gerar capacitação para esses novos, essas novas mão de obra. Você acabou de mostrar como que um pilar fala com o outro. Exatamente, mas aí eu pergunto pra você, e para as pessoas assim que não tem essa qualificação em nível superior, o que que elas têm que fazer para se preparar para essa nova fase, principalmente para aquele jovem que está aí com seus 14, 15 anos, os pais já preocupados com o mercado de trabalho restrito que nós estamos vivenciando hoje? A sua pergunta é excelente, eu queria colocar primeiro para todos esses jovens, primeiro identifique o que você gosta mais, porque você vai ser melhor no que você gosta mais, aí se aprimora. Então, ele pode participar nessa nova indústria dentro da área de serviço, ou seja, num setor hoteleiro, um setor de turismo, ou um setor de restaurante, alimentos, provendo serviço para essas indústrias, ou transformando o trabalho dele. Vou usar um exemplo bem interessante aqui, que é, por exemplo, a área de marcenaria. O marcenário vai continuar existindo, só que agora ele tem que ir na internet comprar as chapas e placas, e servir a quem vai comprar aquele móvel dele de uma maneira diferente, que ele não vai mais sair do zero. Vou dar um exemplo agora de um torneiro mecânico que trabalha dentro de uma empresa que o trabalho dele, antigamente, era controlar o torno. Aí ele aprendeu a apertar o botão do CNC, que é o controle numérico. Mas ele não perdeu o emprego, só que mudou o formato dele. O novo é o tal do robô colaborativo, ele vai se treinar como o cara que supervisiona um robô colaborativo, ou seja, um braço mecânico que ele faz agora a tarefa difícil de enfiar peça lá e tirar peça. Então, isso vai mudando. Agora, quem estiver atento, tem tempo para fazer essa transição. O emprego do futuro na indústria 4.0 existe em todas as áreas, inclusive num outro pilar da sociedade que não é mais estar dentro da indústria. E a pessoa, ao ponto que ela sabe daquilo, você fala, pô, dentro de dez anos todo carro vai ser autônomo. Em parte, muitos ainda vão ter o motorista. Claro. Então, esse equilíbrio, se a gente estiver ligado, a gente consegue fazer a transição. E nós estamos trabalhando para treinar esse pessoal e conseguir capacitar esse pessoal na nova onda. já bem colocado aí pela entrevista que você teve ontem. Ou seja, o pilar educação volta ao pilar indústria, né? É isso mesmo. Mas eu queria abrir um parênteses na indústria, talvez eu não fui claro ainda, Otávio. A gente já tem trazido várias empresas para a cidade. Não existe mais uma empresa de petróleo que estala na cidade e emprega cinquenta mil, nem uma grande hidrelétrica que pega a população inteira. Isso é bom, porque depois quando ela fecha, quebra a cidade inteira. Então, as empresas novas, elas têm um perfil de cento e cinquenta a duzentos funcionários. Quando ela é muito grande, ela traz quinhentos empregos. E nós estamos focados, integrados com a FIENG, integrados com o MCTI, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, para atrair as empresas para Itajubá com o que nós temos de melhor, que é realmente o que a cidade pode oferecer. Alta capacidade intelectual e de trabalho em todos os níveis. O nosso pessoal aqui é muito, mas é extremamente bom no que faz. mas veja essa festa que aconteceu duzentos anos, como foi, eu trouxe alguns empresários de Brasília, eles falavam assim, que festa calma. Que esquema de segurança, né? Segurança, calma, não teve um problema. Isso tem muito a ver com a segurança, mas tem a ver também com a população que está de parabéns, de agir bem. Isso acontece na nossa cidade. Então, o empresário que vem aqui fica, a primeira coisa, fiquei impressionado de ver a organização de vocês como cidade. E a cidade tem evoluído muito para atrair essas empresas. Então, a gente, essa talvez não está muito claro, mas dentro do site da inovai.org.br, você encontra, inclusive, todas as indústrias implantadas e pode ir lá toda semana que nasceu mais uma. Talvez silenciosamente, mas nasceu mais uma. Isso é muito bacana. E a gente fica feliz de observar que os diversos, as diversas áreas do poder público também estão se mobilizando para fazer com que Itajubá tenha uma qualidade de vida cada vez melhor, porque isso é um dos pontos fundamentais, o que o empresário observa para fazer o seu investimento. Sem dúvida. Onde tem funcionários satisfeitos com a cidade, onde moram, onde vivem, a empresa produz melhor. Caso contrário, a recíproca também é verdadeira. E todo o secretariado da prefeitura tem trabalhado, por exemplo, questão ambiental, é um cuidado que a gente tem muito grande. Tem que ter, né? Nós temos aqui um ar maravilhoso. Todos os chineses que eu trouxe até hoje para visitar Itajubá, alguns já se implantaram aqui, eles falam assim, mas já faz uma semana que eu estou aqui e tem sol e tem céu azul. Quando é que vai ficar nublado, só com chuva e com a poluição? Quando é que vai aparecer aquela nuvem de poeira como tem em São Paulo, né? Não tem, gente. Isso não tem aqui. Nós não queremos trazer uma indústria aqui que faça isso porque não tem benefício para ninguém, inclusive, destrói o ecossistema. É verdade. Ô Carlos, olha, eu só posso agradecer a você ter vendo nosso programa através de trazer essas notícias, essas informações super pertinentes e que mostram que o Conexão Itajubá, através da Panorama, está alinhado com o desenvolvimento, com o avanço que todo Itajubá, e quando nós falamos em Itajubá, nós fazemos, falamos para a micro região, está trazendo, está acontecendo e é uma realidade que não é futuro, já é o nosso presente. Eu que agradeço, muito obrigado, eu peço a todos aí os ouvintes que pensem na cidade, mantenham a sua autoestima alta e batam uma foto a cada ano, porque essa modificação, ela não é uma modificação de hoje para amanhã, não é igual conversamos aqui de ganhar na cena, não, é um trabalho de todo mundo e a gente vai sentindo isso um tempo depois do outro, eu acho que um ano é uma boa medida. É uma boa medida, com certeza. Carlos, muito obrigado, esse foi Carlos Conte, o secretário de gestão, o novo secretário de gestão da Prefeitura de Itajubá, participando aqui do nosso programa do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. Tentando aqui do nosso programa do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. Tentando aqui do nosso programa do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.